O que é isso? O que é isso? A máquina burocrática é bem mais demorada e a gente viaja numa velocidade muito mais rápida, a gente faz acontecer, a gente não está esperando. Mas algumas coisas, como por exemplo, isso que eu falei, que eu sei que já está acontecendo, talvez um desconto para as pessoas, e eu não estou pensando só em Vila Flores, estou pensando em todo mundo, um desconto para quem vai abrir algum tipo de negócio criativo na região, o pessoal do Distrito Criativo já está se mobilizando para isso. Assim como a questão da programação cultural, se houvesse mais políticas públicas de cultura para a gente conseguir ter uma programação cultural oferecendo teatro, música, dança a um valor reduzido, que conseguisse nos ajudar nisso. Eu acho que em nenhum momento a gente quer um... a gente não quer o peixe, a gente quer também aprender a pescar junto com eles, assim. Então, assim como eu acho que seria muito importante mais cursos de formação para gestores culturais, isso é uma coisa que eu sinto muita falta. As pessoas não sabem, no geral, administrar, assim, elas não foram para a academia aprender isso, elas aprenderam na prática. Tu vai aprendendo na prática esse tipo de coisa, né? Mas seria legal se a gente pudesse ter acesso a outras metodologias. Então, eu gosto de citar, eu fiz um curso esse ano, que era o treinamento Nesta British Council, que era para empreendedores criativos, e eu achei maravilhoso o curso. Veio uma professora da Inglaterra, e ela... Então, foi bem intenso, foram quatro dias, tudo em inglês, então era meio cansativo. Mas era aqui? Aqui em Porto Alegre, na Unisinos, daqui de Porto Alegre, e foi muito legal, porque ela nos mostrou uma metodologia, nos mostrou várias ferramentas, tabelas, como fazer orçamento, como controlar fluxo de caixa. Claro, todo mundo meio que já sabe isso, mas não foi um curso, eu não paguei pelo curso, o curso foi gratuito. Serviu, está servindo para eu formatar essa coisa do Vila Flores ser um centro de cultura, educação, negócios criativos. Eu comecei a pensar, não, a gente precisa definir esses pilares, e nesse curso que abriu meu olho para isso, já estava ali, mas aquilo ali formalizou para mim, que eu precisava botar no papel, eu precisava escrever sobre o Vila Flores. Então, eu sinto um pouco isso, essa necessidade para a gente, de repente, o poder público facilitar algumas ferramentas para a gente conseguir gerenciar esse espaço, porque, apesar de ser um espaço privado, é isso que a gente sempre fala, o retorno é muito para o público, porque às vezes a gente faz eventos gratuitos, e muitas vezes os eventos não passam de 10 reais, que é um preço absolutamente acessível, e as pessoas têm que entender que a gente tem conta para pagar. Tem a luz, tem a água, tem o artista, a gente quer pagar caixa para quando a gente faz evento, Então, também tem um pouco do nosso papel de criar essa cultura de que as coisas custam também, e que o artista precisa ser remunerado. É uma longa discussão que, enfim, todo mundo passa por isso, mas então a gente está tentando também criar essa cultura. E se houvesse, então, algumas ferramentas que nos ajudassem, a gente iria muito mais longe, atingiria muito mais gente. E, na verdade, a gente tem um papel social muito importante, porque os cursos que a gente dá, porque as coisas que acontecem lá, talvez sejam atividades que o governo deveria estar oferecendo nos seus centros cívicos, nos seus centros culturais, que não existem. De bairro, não existe centro cultural de bairro aqui em Porto Alegre, diferente de outras realidades. Então, é assim que eu vejo.